Olá, Brasil! Meu nome é Jonathan Rumi. Eu faço Jesus em The Chosen. The Chosen vai para os cinemas. É isso mesmo. A série vai estrear em português nos cinemas em breve. Então, peço que fiquem de olho nos cinemas perto de vocês. Eu espero que vocês gostem da série. Fiquem com Deus.